O Deodoro agiu como traidor sem dúvida alguma, algo que para um militar é muito grave e é um tanto curioso que um militar traidor tenha se mantido, talvez porque tenha sido vencedor e tenha sido depois o primeiro presidente da república, mas aquele que ainda goze e tenha gozado de reconhecimento perante os seus colegas militares. Mas o outro segundo grande traidor dessa história, desse episódio 15 de novembro, foi o Floriano Peixoto, que também era um militar super respeitado e que não fez o que devia fazer, que era desmobilizar aquelas unidades do exército que estavam ali por trás do golpe. Além de não o fazer, ele se recusou a fazer e entrou como um dos golpistas ali naquele momento. Aí o Deodoro assume como presidente, pela formação militar, por não ser político, já estava velho e doente, o governo dele representou essa formação militar, que quando é descolada ou deslocada do militarismo para a política, fica parecendo que o sujeito é autoritário e se o sujeito já é autoritário, fica pior ainda. Então ele teve um governo que foi um governo autoritário com elementos ditatoriais. O Floriano Peixoto foi pior ainda, que foi o segundo presidente da república, governou basicamente todo o tempo sob estado de sítio, sem liberdades, perseguindo opositores. O Floriano tinha um secto de apoiadores, que se denominavam e passaram a ser chamados de jacobinos, por conta dessa referência aos jacobinos violentos da Revolução Francesa. Esses jacobinos apoiadores do Floriano Peixoto eram muito violentos, começaram a fazer um discurso muito xenófobo contra os portugueses, começaram a espancar e eventualmente assassinar portugueses nas ruas do Rio de Janeiro. E depois que o Floriano sai do governo e morre, eles tentaram inviabilizar o governo seguinte, o presidente seguinte. Então foi um início de república presidencialista muito complicado e autoritário. A nossa república começa de forma autoritária e aí isso acaba criando, Leda, uma cultura política, acabou criando uma cultura política no Brasil muito ruim, que autores como o professor Antônio Paim chamam de uma cultura política autoritária. E o que é basicamente isso, fazendo um resumo bem resumido, ou parte dessa explicação? A ideia de que, de tempos em tempos, é preciso recorrer a uma determinada intervenção, um golpe militar, para corrigir a desordem do sistema. Então, essa coisa que muitos têm ainda hoje, de que é preciso os militares na política, outra ideia nefasta que começa ali com o golpe de 15 de novembro, a ideia de que os militares têm a obrigação de tutelar a sociedade, de tutelar a política, de intervir quando achar que a ordem política do país está em desordem. Isso é tudo resultado daquela, antes ainda da queda do império, quando os militares, ou uma parte deles, começa a pedir, a exigir maior participação política. Isso explode quando um militar assume o primeiro governo com o Deodoro, piora mais ainda com o segundo governo, o Floriano, e isso acaba criando um efeito duradouro muito negativo, porque nós tivemos o golpe de 89, que inicia a República Presidencialista com dois governos autoritários, depois, esse período da história que a gente conhece como sendo República Velha, que boa parte dele foi de instabilidade severa política e econômica, aí vem o Getúlio Vargas comandando os revolucionários de 30. Aí, mais um golpe militar com a justificativa de corrigir as crises e instabilidades políticas que foram criadas pelo golpe de 89. 64 também tem uma natureza parecida, justificativa para o golpe militar de 64, que inaugura o regime militar que vai durar 21 anos. E até hoje, tem gente que acha que é preciso um golpe militar para limpar a política, é preciso fechar o Congresso. A gente vê nessas manifestações, desde 2013, que aparece gente com faixa querendo isso. Exatamente. Tem gente que chega à loucura... Mas sempre aparece alguém com essa ideia. É, felizmente, o dado positivo é que é sempre uma minoria da minoria que parece um cartazinho completamente estúpido. Eu vi cartaz na penúltima, última manifestação, não lembro, já tem um tempinho, talvez seja mais tempo atrás. Um sujeito que estava com um cartaz pedindo intervenção militar com Bolsonaro presidente. Ele queria que os militares chegassem, dessem um golpe, assumissem e mantivesse o Bolsonaro como presidente. Quer dizer, a loucura campeia, mas isso tem uma raiz histórica, tá? Cultura política... Ela não veio do nada, né? Ela vem de uma construção, né? Sei lá, no inconsciente, não sei que diabo que é, mas que não é bom, não é bom. Não, não é mesmo. Não é? Que coisa, né? E será que a gente vai arrastar a vida toda essa complicação, essa confusão? Essa corrente? É, porque a gente arrasta a corrente até hoje, nesse sentido, né? Virou, me viu, alguém fala num golpe militar para consertar, para botar ordem. Quer dizer, não vai acontecer, eu não acredito, eu não sei você que é um conhecedor do assunto, eu sou leiga, acho que não vai acontecer golpe militar nenhum, mas que tem sempre alguém remexendo nessas cinzas, não é? Tem. É verdade. Eu não vejo, neste momento, nenhuma possibilidade de haver golpe militar, a começar pelo fato dos militares não querem se meter mais em um encrenca histórico, né? Então, já começa por aí. Por conta até da própria história, do histórico de golpes, do que aconteceu depois, inclusive manchando a própria reputação das forças armadas, acho que os militares não querem se meter nisso. E é muito interessante, porque essas pessoas que pedem golpe militar, intervenção militar, elas sequer conhecem a própria história, porque bastava pegar os episódios históricos quando houve golpe militar e o que veio depois, né? Quer dizer, consequências negativas absurdas que afetam a nossa vida até hoje. Até hoje. E bastava fazer essa comparação para achar essa ideia completamente espatafúrdia e amalucada. Mas como o nosso ensino da história é muito ruim, a nossa história é tão rica, tão bonita, tantos personagens, tanta coisa interessante como o próprio 15 de novembro, só que ninguém conhece isso. É mal contada. É uma história mal contada, né? Ela é, em parte, mal contada, Leda. Ela é, em parte, ridicularizada. E ela é, em parte, contada de uma forma completamente ideológica. Enfim, num país em que a própria história é desconhecida, ignorada, qualquer um que apresente uma versão da história, ainda mais quando essa versão entra nas escolas e vai ensinar crianças, adolescentes e jovens quando entram na faculdade, você não tem, dentro da própria sociedade, nenhum tipo de mobilização para dizer que esses professores, que esses acadêmicos, que esses jornalistas estão errados, que a história não é desse jeito. Logo na transição da monarquia para a república, um dos projetos de um grupo de republicanos era, precisamente, destruir esse capital de experiência monárquica que passava por destruir a história. E você consegue destruir uma história de um país e, com isso, impedir que a sociedade, ou o pai da sociedade, se insurja contra os golpistas, mas você começa a mudar, você tem formas de mudar a história, que é ridicularizando. Então, se você tem um personagem histórico muito importante da monarquia, Dom João VI, que foi uma figura fundamental para a própria independência do Brasil. E o Dom João VI é visto, ensinado, e entrou, inclusive, para o cinema e para as novelas, aquele filme horroroso, Carlota Joaquina, uma falsificação histórica do início ao fim, como é que entra para o imaginário das pessoas que não conhecem a história, quem é Dom João VI? É um sujeito gordo que carrega coxinha de frango no bolso e, quanto mais você estuda a história, você percebe, não há nenhum registro histórico de que o Dom João VI foi, alguma vez, visto em todo o tempo que ele morou no Brasil comendo frango, entende? Então, essa história da coxinha de frango no bolso, ela sequer tem nenhum documento que possa demonstrar isso. Aí, muda-se a bandeira, e coloca na bandeira o lema Ordem e Progresso, que significa outra coisa que não aquilo que a gente acha que é. Então, a gente olha para a bandeira hoje e vai achar assim, ah, não, então, a nossa bandeira defende uma ordem da sociedade, estabilidade, não sei o quê, e o progresso é o progresso da sociedade como um todo, o progresso econômico, etc., etc., não é nada disso. Essa é uma inscrição retirada de uma frase do Augusto Conte, que ela só pode ser entendida a partir do positivismo francês. A concepção de ordem do Augusto Conte, ela estava submetida à religião da humanidade. Então, ele tem uma concepção de homem, de natureza humana e dos fenômenos sociais, que não é essa ordem que a gente está imaginando. E é uma ordem que é... É uma concepção de ordem autoritária, porque não é uma ordem que é construída pela sociedade de forma orgânica, espontânea. É uma ordem, de fato, que você faz um trabalho de doutrinação e, a partir daí, você tem meios de controle para implantar essa ordem e também esse progresso. O fato também de exumar um personagem histórico que, no século XIX, ninguém sabia quem era, que era o Tiradentes. Transformaram o Tiradentes num herói republicano. O Tiradentes, no episódio da Inconfidência, ele nem defendia a República, não era isso. Aquelas figuras que são conhecidas como Inconfidentes, eles estavam querendo uma secessão de Minas Gerais em relação a Portugal. Eles nem estavam preocupados com o país. Naquele século, não havia ideia de unidade territorial. Quem estivesse em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, não falava de Brasil. Ninguém tinha ideia de morarmos no Brasil, somos brasileiros. Isso só foi construído depois, já na nossa monarquia. A ideia de unidade territorial, a ideia de identidade cultural, a ideia de um só povo. Quando o Tiradentes ia até o século XIX, não havia ideia de que o Brasil era um país, todos éramos compatriotas. Não existia isso. Aí, como não existiam símbolos republicanos, eles começaram a catar tudo o que podiam fazer. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.